Pegada Ô ratoeira de luxo Não deu tempo nem Solta a ratoeira Hoje é dia 10 Olha que pegada galera Pegada o bico aqui Dia 10 Essa é a ratoeira 10 de abril de 2021 Ratoeira na pegada Grupo criador do nordeste Tafal aí, deu nem tempo Filmar direito, é a ratoeira Segundo dia do dia O grupo criador do pitiguari, criador do nordeste Enfim a todos aí